Como você colocou no início do jornal e a reportagem confirmou, a aula online é para poucos no Brasil. E poucos que têm acesso também, às vezes, têm muita dificuldade de concentração e adquirir aquele conteúdo. Qual o tamanho do prejuízo para o aprendizado dos alunos esse ano? Eu acho que é imensurável. Acho que a gente pôde ver aí, quer dizer, mesmo as famílias de classe média e escolas que estão fazendo um esforço, que custam, às vezes, o dobro do que custa por ano um aluno na rede pública, estão vendo a dificuldade do seu filho e da sua filha, que tem um quarto para ele, um computador para ele, seguir os estudos. Então, é imensurável o prejuízo para todos, ainda maior para os mais pobres. Agora, o grande desafio que a gente tem, se a gente olhar, que a gente vai viver muito, né, doutor, mesmo, essas pessoas vão viver bastante, é como é que a gente se reconecta. E aí, eu acho que o maior problema que a gente tem são dois. O primeiro de saúde, que acho que o doutor é a pessoa aqui para poder dizer melhor, que é, enquanto tem uma taxa de transmissão alta, é perigoso andar pela cidade e mesmo que a escola esteja protegida. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar no mérito das escolas voltarem. Por melhor que seja o protocolo, os governos precisam se comunicar com os pais e com os professores. Pois é, o impasse que existe é esse, né? O grande impasse que nós temos hoje. Entre governo, escolas, pais, como definir o que é melhor, se voltar às aulas ou não voltar? Mesmo os lugares que estão voltando, Rio Grande do Sul, por exemplo, vai voltar a educação infantil, escola particular. Outros lugares, o Amazonas voltou um pedacinho só, a rede de Manaus não voltou. Então, porque há esse embate e não adianta a gente brigar contra o racional das pessoas. As pessoas precisam confiar nos governos e para isso tem que ser feito um esforço de comunicação. A gente passou meses dizendo para as pessoas, não saia de casa. Agora a gente está dizendo para as pessoas, me entrega aquilo que você tem de mais precioso, que é o teu filho, ou no caso do professor, a sua saúde e a tua vida, porque eu te dou a certeza que vai estar seguro. Você é a favor desse retorno antes da imunização ou não? Eu acho que falar em retornar só depois da vacina é um absurdo. A gente não sabe quando vai voltar, a gente precisa voltar. Acho que se pudesse voltar amanhã, seria ótimo. Mas aí quem tem que dizer quando pode voltar é a saúde. E os governos e os secretários de educação precisam se comunicar com os pais e com os professores e dar-lhes segurança de que é possível ter um ambiente seguro dentro da escola. E você...